Eu preguei no interior do Pará, aí eu falei assim, jovens, cuidado com essas músicas. O Kleber Lucas escreveu normal pra um cara que põe padre pra pregar na igreja dele e já tá, não sei qual, quinto, sexto casamento. Aí o camarada vai escrever a música. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir. Escreveu! Ali não engravou, mas ele escreveu. Aí quatro por um escreveu. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o seu coração. Rapaz, surpreender Deus, o cara é muito calmo. As músicas agora estão humanizando Deus e divinizando os homens. Chamando Jesus de você, 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 você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono. Eu só quero, eu só quero ver você. Eu não chamo o meu pai de você. Eu não chamo o meu pastor de você. Eu não chamo o meu sogro de você. Eu não chamo o meu policial de você. Como é que você chama o deputado, o juiz, vossa excelência, vossa senhoria. Quer chamar meu Jesus de você. Tem que tremer diante desse nome. Moisés treme na sarsa e treme no monte depois de tantas experiências que tem com Deus. Aí minha mensagem foi basicamente essa. Corrigindo os hinos hereges. Aí eu fui almoçar na casa do pastor. Eu sou pastor, sou vice-presidente em um campo. Lá tem uns camaradas que pensam que é a quarta pessoa da divindade. Olhou pra mim, pastor, e disse assim, pastor. Pastor Eliseu, eu posso chamar Jesus de você? Amém, pastor. Aí ele, por que só chama Jesus de você? Quem tem intimidade. O anjo do Senhor fala cara a cara com o camarada no meio do fogo. Ele treme que esconde o rosto. O camarada viu aqueles milagres que eu citei aqui. E Deus diz, entra na nuvem. Ele vai tremendo. Ele vai com medo. Aí o cara diz que é íntimo de Jesus e pode dizer, você. Aí eu falei, como o senhor justifica isso biblicamente? Ele, sou filho. Rapaz, eu não queria não, mas eu vou ter que falar. O novo testamento prova que sou filho em Mateus 6, na oração dominical, na oração modelo, né pastor? É, pai nosso. Pois é, pastor, mas completa a oração que está no céu. Santificado seja teu nome. Não se acostume com o sagrado. Não se acostume com o sagrado.